Você tem alguma dúvida sobre o concurso TJMG? Meu nome é Guilherme Machado. Se você ainda não me conhece, saiba que eu fui aprovado e nomeado duas vezes nesse concurso. Primeira vez foi para o cargo de oficial judiciário que exige nível médio. Na sequência, no concurso seguinte, eu fui aprovado e também nomeado para o cargo de técnico judiciário nível superior em direito. Nesse cargo eu fiquei em décimo terceiro lugar. Mas por que eu estou te falando isso? É para tirar a onda? É para me gabar? Não, claro que não. É para te mostrar que eu tenho bagagem e experiência nesse concurso. Eu sei qual é o caminho para aprovação. Além disso, eu sou servidor do TJMG há mais de 10 anos. Por isso, eu conheço o tribunal por dentro. Então, eu decidi gravar esse vídeo para responder as dúvidas mais frequentes que eu recebo todos os dias dos candidatos sobre o concurso, também sobre remuneração, carreira, benefícios, enfim. Nesse vídeo você vai ter acesso às respostas para todos esses questionamentos. Mas antes de começar, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal. Outra coisa, hein? Gostou do vídeo? Foi útil para você? Clica no joinha, dá um like. Para você é uma coisa simples, uma coisa rápida. Mas para a gente aqui do canal, isso é muito importante. Então vamos lá, vamos começar. Bom, então vamos lá, vamos começar. Olha o que eu fiz. Para o vídeo não ficar muito longo, eu estou aqui no meu computador, eu entrei aqui no meu blog, eu quero passar em concursos, também entrei aqui no canal no YouTube, li uma porrada de comentário e selecionei três perguntas muito frequentes para responder nesse vídeo. Então vamos lá. Guilherme, pergunta número um. Qual é a diferença entre a primeira e a segunda instância? Vamos lá. Primeira diferença que eu vejo, tá? Em relação ao local de trabalho. Se você for aprovado no concurso da primeira instância, você pode ser lotado para trabalhar tanto em Belo Horizonte, quanto nas comarcas, nas diversas comarcas do interior do estado, onde ficam os fóruns, tá? Já se você for aprovado no concurso da segunda instância, não. Você vai ser lotado para trabalhar em uma das sedes do tribunal que ficam somente em Belo Horizonte. Então se você mora aí no interior, talvez seja uma melhor opção você prestar concurso para a primeira instância, que é uma forma de você continuar trabalhando aí na sua cidade. Segunda diferença que eu vejo em relação ao nome dos cargos, tá? Vou falar aqui do cargo de nível médio, que é o mais procurado. Na primeira instância, esse cargo de nível médio é chamado de oficial de apoio judicial. Na segunda instância, não. Esse cargo é chamado de oficial judiciário. Já em relação às atribuições, é praticamente a mesma coisa, tá? Eu estou falando aqui do cargo de nível médio, porque de nível superior varia muito conforme a especialidade. Já o cargo de nível médio, se você for aprovado na primeira instância, você vai trabalhar em uma secretaria da vara, dos fóruns, tá? Já se você for aprovado na segunda instância, você vai trabalhar em um cartório, cível ou criminal. Agora, o que você vai fazer no dia a dia, tá? Quais são as suas atribuições? Você basicamente vai dar andamento aos processos, mediante o cumprimento de despachos e decisões de juízes, no caso da primeira instância, ou de desembargadores, no caso da segunda instância. Além disso, você também vai prestar atendimento ao público externo. Você vai atender partes e advogados. Então, repetindo atribuições, dar andamento aos processos, cumprindo despachos e decisões de juízes e desembargadores, além do atendimento ao público externo. Então, essas são as principais diferenças. Repito, local de trabalho e nomenclatura dos cargos. Agora, em relação a atribuições, é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Em relação à remuneração também, tá? É a mesma coisa, tá? Na maioria dos casos, é a mesma coisa. Antigamente, até 2016, tá? Que a gente que era da segunda instância, a gente tinha direito a 60 dias de férias. Era muito bom, eu tenho saudade demais dessa época. E pelo fato de a gente ter direito a 60 dias de férias, a gente tinha um adicional de férias que não era de um terço, era um de dois terços de férias, tá? Mas isso acabou. Não existe mais. Agora tá tudo igual. Todo mundo tem férias igual, adicional é igual. E a remuneração é igual pra todo mundo, beleza? Agora, segunda pergunta, vamos lá. Qual instância nomeia mais e quanto tempo leva para nomear? Demora para nomear? Vamos lá. Qual instância nomeia mais? Depende, tá? Depende de vários fatores. Quais são? As vacâncias que vão ocorrer durante o prazo de validade do concurso. O que é vacância, Guilherme? Número de aposentadorias, falecimentos e exonerações que vão ocorrer no decorrer do prazo de validade do concurso. Também depende de que, se houver, dentro do prazo de validade do concurso, aprovação de alguma lei, criando novos cargos. E também depende, por fim, do momento financeiro do tribunal estar passando, da disponibilidade orçamentária do tribunal. Então são esses três fatores, vacância, lei criando cargos e momento financeiro do tribunal, isso que vai influenciar no número de nomeações. Mas, normalmente, a primeira instância, até por ser maior, por ter um número e a necessidade maior de servidores, ela nomeia mais. Normalmente, tá? Mas isso vai depender dos fatores que eu já te falei. Beleza? Agora, em relação ao prazo pra nomeação, tá? Muita gente pergunta também, a galera fica ansiosa com isso. Eu também ficava normal. Mas vamos lá. Qual que é o prazo? Depois que você for aprovado, vai levar quanto tempo pra você ser nomeado? Vamos lá. É o seguinte, geralmente, os concursos do tribunal têm o prazo de validade inicial de dois anos e são prorrogados por mais dois. Ou seja, prazo de validade total, considerando a prorrogação, de quatro anos. Dentro desses quatro anos, o tribunal tem a discricionariedade de escolher o momento que ele vai te nomear. Então ele pode te nomear com um mês, com um ano, ou até quatro anos. Então, se você tá com urgência, se tá com pressa, não dá pra contar com nomeação, porque pode levar até quatro anos. Tenha consciência disso. Muita gente não tem. E depois acha que o concurso é ruim, que o tribunal não presta. Mas tem esse prazo de quatro anos. Eu já fui nomeado na última semana em um concurso federal que eu fiz. Fui nomeado em um tribunal federal. Na última semana, perto do prazo de validade vencer. Quer dizer, eu esperei quatro anos. Eu nem lembrava mais. Mas fui nomeado. Então, tenha consciência disso. Tenha consciência de que pode demorar. Beleza? Agora, terceira pergunta. Também recebo demais. Guilherme, quais cursos e materiais você usou e recomenda para os próximos concursos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Vamos lá. Eu sempre gostei de ter um material base, tá? Que é um material em PDF, bastante completo, com toda a teoria cobrada no edital, além de centenas de questões comentadas. Agora, qual foi o material base que eu utilizei e que eu utilizaria se fosse prestar esse concurso novamente e que eu recomendo que você utilize? Qual é o material do curso Estratégia, concursos que, sem dúvidas, é o campeão de aprovação em concursos de tribunais? Recomendo que você utilize. Ah, não precisa anotar nada, tá? Vou deixar aqui embaixo a lista de materiais na descrição do vídeo. Calma, não anota nada. Agora, além desse material base, eu sempre gostei de ter alguns materiais complementares. Esse base é aquele material principal, tá? Agora, também tem alguns complementos que eu utilizei que ajudaram muito. Quais são? Curso de português e redação. Professora Flávia Rita. Professora foda demais, didática, muito foda. Finalmente consegui aprender português. Minha média de acerto com o curso após as aulas delas passou a ser de 90% nas provas de português. Então, também recomendo muito. Por fim, no caso das matérias que você tiver mais dificuldade, você tá lá estudando seu PDF ou sua videoaula, não entendeu alguma matéria, tá difícil de entender, vai lá no canal do Editor Atualizar, procura pelas aulas gratuitas do professor Emerson Bruno, ele tem uma ótima didática. Às vezes isso ajuda a clarear as coisas. E por fim, o último material complementar é assinar um site de questões, tá? Tem o TEC Concursos, o QConcursos, e aí você assina um site desses, você tem acesso a um banco com milhares de questões, você pode filtrar as questões por banca, por órgão, por cargo, enfim. Você pode entrar lá, por exemplo, escolher e resolver questões só do TJMG. É possível. Então, esses são os materiais que eu indico. Então, aqui nesse vídeo, respondi três dúvidas, né? Qual a diferença entre as instâncias? Dúvida número um. Número dois. Qual instância nomeia mais e quanto tempo demora para nomear? E número três. Quais custos e materiais que eu indico? Vou deixar aqui a lista desses materiais na descrição. Agora, não, calma, acha que acabou? Não, não vão ser apenas três dúvidas que eu vou responder. Só respondi três aqui para o vídeo não ficar longo. Mas a boa notícia é que eu criei uma página lá no meu blog, onde eu reúno as principais dúvidas que eu recebo todos os dias dos candidatos. E essa página é sempre atualizada. Então, lá, eu tenho certeza que você vai encontrar as respostas para a maioria das suas dúvidas. Agora, Guilherme, que página é essa, pelo amor de Deus? Me mostre o endereço aí que eu quero entrar lá agora, que eu estou cheio de dúvida ainda, Guilherme. Só três não adianta, eu quero mais. Calma, fica aí comigo que agora eu vou te mostrar como que você pode acessar essa página agora mesmo. Já respondi lá mais de 20 dúvidas dos candidatos e todos os dias estou entrando lá e respondendo mais. Então, calma aí que agora eu vou te mostrar como acessar essa página agora mesmo. Você quer acessar essa página agora mesmo? É simples. É só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, que você já vai ter acesso direto a essa página lá no blog Quero Passar em Concursos. E aí, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre o concurso TJMG. Mas se ainda assim você não encontrar a resposta que estava procurando, não tem problema. Você vai fazer o seguinte, deixe um comentário aqui embaixo com a sua pergunta. Aqui embaixo do vídeo é só deixar um comentário com a sua pergunta. Se for uma dúvida frequente, eu vou responder lá no blog Quero Passar em Concursos. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Foi útil para você? Não esquece, clica no joinha, dá um like, aproveita também, se inscreve no canal, tá? Eu espero que você seja meu colega em breve lá no tribunal, beleza? Então, um abraço. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.